Música Meu nome é TH, você tá ligado já né, quem não tá ligado vai me conhecer hoje Como é que tá essa suspeita de corona aí? Alguma vez, você que é MC que deve tá vendo esse vídeo, ou você que não é MC Você já foi pra jogar videogame na casa de alguém e aí você pega o controle e ganha de todo mundo É isso aí que o vídeo de hoje vai falar MCs que foram nas batalhas e humilharam os MCs de casa Coloca a gente aí, que tem bastante vídeo, tem bastante rima, já dá aquele like aqui Antes de você ver, porque pode ser que tenha alguma rima aí que você não goste e aí você não vai querer dar like Certo? Eu espero que vocês gostem Ei, tem sua prima esperando por mim, a sua irmã no meu palco consome Só não pego sua irmã, porque ela mais bem que te olha E aí, ei, ei, tem uma bloca esperando por ti Mas você não contava que fosse homem Esse é o Dio, me chamam de Johnny Tava com a gordinha igual Alcione Não sentiram falta de ti Escuta a rima do Fa... É, na verdade ele é Alcione, porque ele fica esperando o negão tirar o chapéu Caralho Cê é Alcione gay É, cara É, cê não espera o negão tirar o chapéu Cê espera o ficando tiraco É, cara É, 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 é Vem pro pai, capino pra bunda Vem pro pai, Si Olha só Conheco Pelé para de gracinha Se começar a chover pironta Tu faz f*** de sombria Mas tu tá falando tudo, você quer me gastar Eu vou pegar, é que você sabe que hoje o papo é maldá Bagulho fica só e seja inteligente Tem carne fria, boia que é carne fria Foda-se em mente, qualquer você quer me matar Agora é a quadrilha, vai ser na churrasqueira Que eu vou te torrar Porque se liga, deixa eu te falar Tá respirando fundo com a nareba Tenta não deixar ceia Se liga no meu papo, deixa eu te explicar Você tá achando crede que você vai me ganhar Se liga mano que eu tô feliz Pra fazer sua barba sem portar Tem que dar um drift no nariz Pra fazer sua mulher, na estrutura Se pegaria a mulher, se ela fosse com seu pai Do mesmo papel Agora é a quadrilha do meu pai Liga de nacional, eu esperava mais, ô samurai Aqui tá tudo de trás Aí, eu tô rindo a sério comigo, se não cai Esperava mais de mim, iniciativa Por que então você tomou um pão na seletiva? Eu esperava mais de mim, treino em casa e me ganho Aí, irmão, na moral, pega a visão Você tá achando que tá legal essa improvisação Você me ganhou naquela batalha, mas só que aqui eu fico e não se encerra Você ganhou a batalha, mas só na batalha eu não defino o final da guerra Aqui eu defino o final da guerra Mano, eu vou fazendo, vou mandando assim, se encerra Mano, eu vou chegando, tranquilo, acabou a guerra Eu te ganhei tipo Estados Unidos e não mandei a bomba nuclear pro Japão Só que eu não tava lá Aí, irmão, agora para pra pensar Não é Nagasaki, nem Hiroshima A drama tão espunda, somente a companhia da minha rima E você nasceu a rima Ei, senhor, nem precisa puxar gritos Só tava esperando o beat chegado Também tem um família É só olhar pro lado Não é bom, não Escutamos o seu fio E hoje eu disse, carrega ainda que tira desse tudo Olha, espera aí, mano, esse é o vestado Eu tenho a mesma família, mas você é adotado Não é, irmão E você sabe, esse é o interrúdio A tua família é o beat que paga teu estudo Se me tira, pois nem tô Gravando lá no... Lá no CD gravando eu nem tô Mas pelo MEC tem o respeito e também tem o amor Sabe por que você se sente assim, tô perseguido? Porque eu sou o adotado, mas virei o preferido Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Oh, 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 oh Yo, 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 yo Olha só, parceiro, essa aqui é parada Você não é prejuízo, você não leva nada Não adianta, parceiro, esse aqui é minha parada Fui colar com ele pra você ganhar mesada Esse papo é pequeno E empresta o nacional pra ver se ele chora menos Fui colar com a mão, sou moleque de mão E se lembra o dedo pra que você se tira a cor Sinto, fala de tener a tiro no freestyle infinito Ai, parceiro, não pode ficar esquisito Aperta a mão dos irmão Acredita em tudo, menino bonito Oh, 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 oh Mas você que caiu e fez feio Você sente seu dano pro prof, você é o espírito preto do bicho Você tá com o bicho, você tá com o bicho Você tá com o bicho, você tá com o bicho Essa puta bruta e a gente o bicho tá com o bicho Meu lucro está ligado com os teus planos Agora o dedo do meio, cheiro de anos Você perdeu Eu vou conversar, acho que esse ano já deu Aí, você sabe, mano, tá ligado Agora vem fazer freestyle bom Esse improvisado O que eu posso fazer na parada? Eu tentei o cu da sua mãe Aquela puta safada Por isso que a rima tá tão falhada Sem disciplina Minha mãe parceiro sagrada Sua ideia aqui é toda Respeita mais a coroa Que ela já tá morta Não é do que o caminho é o só Cê quer me gastar Só se ilude Que é igualzinho o Link Queen do filme Rata Tui Eu tive que lembrar Se ligado, pô, porque eu vou ter que te falar Se eu vacilando Não sou cirilo Mas é o jacaré que tá te citando No teu mamilo Então, vire lá pra mim Eu no cristalho eu te quedo no PCG Eu que sou madrinho Tu não tem know-how Tá sem paliza Igual o trafudinho da seminal Por favor, você Eu vou ligar no meu palento Pra ligar no mano Tu fica sem argumento Eu sou a Tatuí Eu sou a rataria Tu quer gasta quem? Para a nossa alegria Essa perguntar Antes de começar uma parada Não foi entendida Pra que você repite o merda na batida Ninguém pediu pra tu contar A história da tua vida Vou te ganhar em cariacica Você vai chegar na rede social E chorar que fala panela Qual é o cadrinho? Não fode É, daqui a pouco eu pinto o cabelo de loiro Quando é que eu vou fechar esse mongoloide? Ainda não me deram um atestado E eu não tô ficando doido Vou, 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 vou Pode gravar Não é um sacrifício Tá ligado que o barulho é louco? Mano, você é pra mim deficiente Eu tava aqui, eu dei na mão dele Eu dou na tua cara E em cinco segundos Você para é inconsciente Fala que não tem inveja e agora meu chapa cê vai perder se acostuma Mano, olha pra você, seis anos de carreira eu não ganho porra nenhuma E agora meu chapa, sabe que nessa parada cê tá de viagem Olha só mano, tá ligado que eu tô batalhando o A3 e tudo que eu fiz cê ainda não fez metade Já tem coisinha na Bahia, sabe que nessa parada você não me ganha Mano, a única coisa que cê tem é o quê? Uma história de seletiva e derrota e uma Atlântica Olha só, vou te dizer, o tapa que eu dei na mão do cara eu dou na sua cara Tô parado na sua frente esperando cê fazer Nem isso não, só rima é ban, cê rima mal, tem zineto, nem a Renata é fã Eu te conto aqui meu mano, é um jogo aberto Quando eu vejo isso de corrói, só que se eu bater no quente apareço vários flambois Aí quem quer no fã, aí cê de YouTube, não dá pra bater no fã Se garante pro fã, tudo É uma troca que tá de recalque Fala de boi, mas ontem foi embora logo pro grau Não fui embora, cê tomou um pau Tava ocupado na final do Interestadual Com certeza, só que eu vou seguindo, cê tava lá, eu tava rimando e cê tava assistindo Então, tá tudo bem, cê sabe que eu vou além Gostava do ponte, antes de mim tá o Eminem Mas tá tranquilo, puta, cê sabe que é essa improvisada Será que eu lixo a sua merda de flipada? Tome na minha frente, cê vai desabar Tava dor, hoje o WM não tá aqui pra te salvar Tô só me manda, uma rima boa, vai tomar um pau Já era level tudo, mas não encaixa com a instrumental Tranquilidade, a rima é alva Só que do jeito que cê é ruim, nenhum cante te salva Pô, cê é horrível, é um lixo Por isso que eu faço do style e quebra ser com bicho É por isso mesmo que você se irrita Eu invito o M.A. e o otário a que me invita É dia de rolê, batalha não é rolezinho Primeira coisa, a moral Se eu imitasse o cante, eu começava a rima mal Batalha não é rolezinho, eu explico no momento Acertar não sobra nem capacete Mochila nível 1, porque o rima é de primeira Essa mochila aqui é a da Dora Aventureira É, é disciplina Mas vem com o mapa da Nara, vai encontrar suas rimas Sem açaí, o seu conteúdo falta Dora Aventureira, olha a cara do Peixão Alta É, 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 é Tô falando no canal, vai dar na minha roupa Ele me chama de mochila, eu sou a mochila da rima Sou a mochila a jato, boto minha dupla pra cima Opa, essa diferença é improvisada A gente pega a GTA, a minha trapaça tá ativada GTA é chave, sempre foi uma fase Pior é você nuve, fez os códigos pro dono da Lan House Aí ano passado, como só vai guiar amarela Deixa o estacionamento sair com a moto caseira Código pro dono da Lan House tá tranquilão E você que sua mãe me deixa ficado por um véu É, 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 é Na moral, aí não intercala Eu bato na sua mente, tipo martelo no prego Tava mandando bem, mas você se perdeu no teu ego Como ele fala que eu tenho um ego Se você te julgou, a mina não insta só pra aparecer Aí passou, meu irmão, fala na sua boca Eu falo uma parada Agora eu tô escroto Aí o relacionamento acaba, tranquilão Eu passo aqui agora até a minha equipe Eu não falei do teu relacionamento Mas a que você quer falar, a primeira é proceder Cagou o balantim A arte fez igual o Hank Joyce Não quero mais brincar com você Você tá sabendo mais que eu da minha própria vida Meu MC é a Cristina Rocha, casa de família Mano, eu tô falando pra você Eu acho que chegou a hora da gente ir pra nossa lista dos salves aqui ó Porque é o seguinte, mano Que nem os MCs que eles são bastante campeões em batalha São aqueles que estão acostumados a jogar os oponentes pelos ares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto aqui ó Pro Thales Satisfação, tamo junto aqui no ofício Ele não era o Thales de Mileto Mas o próximo salve é da Priscila Patricio Tamo junto, seja aqui na terra ou seja lá no céu Logo depois da Priscila, o salve vai direto pro Mikael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis Tchau